Ok, vamos lá para Elite Dangerous. Vou abrir aqui a Steam, o jogo. O que é que vai ter hoje? A gente vai para um sistema que está em guerra e vai para a zona de conflito lá. Ok, Budaku. Fala, Pablisco. Por que não tem dose dupla hoje? Porque hoje é do Elite, Pablisco. Hoje é do Elite. I'm sorry, Pablisco. Todos nós sabemos que a preta é quem faz as lives. O miser é apenas um escravo que é o único capaz de falar a língua humana. É, a estrela é ela, cara. Ah, galera, tem sons novos. Vixe, peraí, peraí, peraí. Deixa eu só fazer uma coisa rapidinho. Ah, eu botei os sons e não botei o nome dos sons no comando sons. Então vocês vão apertar o comando sons, exclamação sons e não vai ter a lista dos sons novos. Temos dois sons novos abertos para todo mundo e dois sons novos só para os vivos. Então deixa eu só ajeitar isso daí e aí eu já vou para... Eu já vou abrindo o Elite aqui enquanto isso, né? Eu ganho tempo aqui. Aquilo ali foi no No Man's Sky Spoilers? Tu atualizou a versão experimental do No Man's Sky? Não tem nada daquilo, não? Deixa eu ver, cara. Como é que o cara teve acesso àquilo ali, se não está no experimental? Achei que no No Man's Sky estivesse top agora. Ah, justo. Tá, tá bem legal, cara. Eu não sei, vixi. Tem um clipe que você odeia que dá um ótimo áudio, Misery. Se eu odeio, acho que não. Sinceramente, acho que não. Acho difícil. Como é que eu odeio e dá um ótimo áudio, cara? Eu estava até pensando em comprar. Cara, vale, cara. Vale sim o No Man's Sky. Agora sim. Tu quer testar o No Man's Sky pagando um real, pelo menos? Teste no Game Pass. Tem lá, está no Game Pass também. Ah, e tu pode testar ele e tu pode se certificar, cara. O áudio do capacete? Não. Bem, estou abrindo o jogo aqui. Enquanto o jogo abre, eu vou só ajeitar esse negócio aqui dos sons aqui no... Só os comandos aqui. Temos novos comandos aí. Ai, meu G, tantã do céu. Essa eu vou atualizar aqui, peraí. Os laudes no canal aqui. Gostar aqui. Gostar aqui. É, o Homem e o G, tantã do céu, é exclusivo dos VIPs. O outro é o Buraco Negro. Buraco Negro. Exclamação, Buraco Negro, também exclusivo dos VIPs. Aí, liberado para todo mundo. Corre, miserável. E o... E-A-E-R. Ok. Pronto. Quatro novos áudios aí para o canal. Se vocês colocarem exclamação, som, já vai aparecer aí. Acabei de atualizar aqui. E aí É... E aí E aí Não apareceu uma renovação de sub? Sério? Mas tu tá com ícone De qualquer forma, obrigado, Pablisco Valeu, cara Obrigado pelo resub, cara Vamos lá, preto, deixa eu colocar o fone A preta tá aqui na mesa Quarto mês de sub, olha aí, que massa Valeu, cara, valeuzão, cara Eu vou deixar uma singularidade no espaço-tempo pra você Vixe, a Cutter tá cheia de diamante Vou precisar vender antes de trocar de nave Isso é um saco, né, cara Isso é uma das vantagens de você ter uma Fleet Carrier E é uma vantagem que veio depois de vários anos, né, do Elite, assim Porque se você tiver com o inventário cheio Você vai ter que se livrar dessas coisas que estão no inventário Pra poder, tipo, você mudar de nave Pra fazer uma coisa completamente diferente, né Você jogou o Metro Air dos Miseries? Joguei Joguei o primeiro mapa aberto dele Sensacional, cara Demais o jogo, cara Demais 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 Um dos melhores jogos que eu joguei ano passado Mas eu não continuei, cara Eu queria ter que ter finalizado Sem início que resgatou a hidratação Beleza, vou me hidratar Do Metro Air dos Miseries Incrível, cara Incrível Preta Gente, se rolar Miss Click É culpa da Preta, viu Não é culpa minha, não Ela tá praticamente deitada aqui no meu teclado Ok Tá Nossa, 15 pessoas aqui no social Isso é um recorde É, Black Sheep Ok Capitão Nemo Tem uns convites aqui da Black Sheep Capitão Nemo Capitão Abel Isso daqui Isso daqui é a Federal Corvette Isso daqui é a Federal Corvette, cara Minha nave de combate, cara É, eu tô com a Mamba também Na Na minha Fleet Carrier Mas eu acho que as armas dela não estão Qualquer coisa eu podia tirar, né Porque eu Adoro pilotar A Mamba Isso, tudo Blob pra participar da live Que massa Massa, cara Ei Elite Blob Só pra eu ter certeza Tu é o Commander Junior, BR? Dá pra imaginar Dá pra imaginar Olha aí Só pra ter certeza É linda, cara Isso daqui Frases fora de contexto Olha como a minha Olha aí Isso Frases fora de contexto Olha como a minha Anaconda é brilhante É Eu não tenho Anaconda Eu não tenho Anaconda Então A minha É incolor Ah, meu Deus Dá uma olhada lá no VIP Misery O que, cara? Ai, ai, ai Pera aí Deixa eu olhar aqui Virou bagunça Virou bagunça Boa Boa Gostei Gostei Vou guardar Isso daqui Ei, excelente Ó Isso aqui Não tava nem na lista Dos que eu tinha feito Já Gostei Gostei Nesse daqui Tá Esse daqui Vai virar Vai virar áudio No canal Em breve Gostei Gostei Virou bagunça Tá, galera Ó O Elite Blop Ele colocou aí O sistema HIP 27 758 Eu já tô aqui Eu já trouxe a Minha Fleet Carry Pra cá É Vamos ver Onde é que eu vim Parar aqui Eu não sei nem Onde é que Ela tá estacionada Vamos ver Eu vim parar aqui Que recomendaram Para Eita Eu levar uns 10 minutos Pra chegar Nesse Nessa estação Aqui Pra pegar As missões Não tem Não tem Não tem missão Aqui Nessas bases planetárias Não Aqui Manda ela saltar Pra lá É É Tem mais pedido Do grupo Beleza Quem ensina mais perto Final 4C Na mais perto Que tu diz Nessa daqui A mais próxima Do Essa daqui Tem É Tem Dá pra pousar Nave grande Aqui Essa nave planetária É essa daqui Porque essa daqui É longe Essa daqui É longe Pra caramba Não Ó Ó Comanda Júnior BR Convite Beleza Tá Faz o seguinte Galera Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Como é que vai ser as comunicações aqui Porque assim Normalmente Júnior Normalmente a gente A gente usa o nosso Nosso Discord Sabe A galera pode entrar aqui no Discord Entrar no Miseráveis Bar Agora sim Como vai ser muita gente Então Aí eu coloco Eu vou colocar Push to talk Porque senão Fica uma zoeira Aqui na live Entendeu Só pra manter um Bota pra todo mundo aqui Aí assim É só colocar aí no chat Exclamação Discord Ei Não vão fludar Não vão fludar Por favor Não Sem Sem fludar O Discord Aqui Ainda mais do Elite Acende Nis Não 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 Acende Nis Já apagou Louco Melhor jogo do ano passado Pra mim Outer Wilds Também Foi um dos melhores jogos Também Também Meu favorito do ano passado Floor is coming Mission fail Paulo Pérez Falou Seis vezes Conflite Bloop Em órbita Do planeta Que tem Os três estações Olha aí Olha aí Cara Aí tipo Coloquem exclamação Discord Exclamação Discord Aí no Ele bota e apaga Fela da mãe Bota exclamação Discord É Aí assim Eu só peço desculpas Pra todos aqui Porque Como vai ter mais gente Que o normal Pro Galdarte colocou aí Galdarte Tá acima da tua mensagem Elite Tá acima da tua mensagem Tá acima da tua mensagem Aí ó Pronto Tá aí o link Aí do Discord Aí vocês vão entrando Aqui no A gente A gente usa aqui O Miseráveis Bar mesmo Vocês entram no Miseráveis Bar Nem vou puxar Pro da live não Só que Eu vou fazer uma coisa Eu vou Eu vou Eu vou Colocar Push to talk Cara Eu vou Colocar Push to talk I'm sorry I'm sorry Não é uma coisa Que eu normalmente faço Mas Vai ter mais gente Do que o normal Entendeu Então eu vou Colocar pra todos Inclusive pra mim Eu não sei nem Qual é o push to talk Delgado pediu Chuva de Miserins Abaixa o volume Abaixa o volume O volume Dá onde? Pra colocar o push to talk Você tem que Detecção de voz Já está ativado Já está ativado Já está ativado O push to talk Tem que apertar aqui Ok Pronto Tá ativado Puxa o toque I'm sorry Sorry Huh? Bing Não, isso aqui é individual, Galdarte Ah, ele tá falando assim Tá, vamos lá Aê, pessoal, tão me ouvindo? Eita que pagando geral Puxo o toque não tá funcionando Acabei de descobrir Eu configurei o Puxo o toque pra nada E aí, gente E aí, pessoal Boa noite Boa noite Peraí, deixa eu... Membros devem usar o aperte pra falar Deixa o canal se estiver desativado Ah, é por isso Ok, ok, galera I'm sorry, vou ativar o Puxo o toque Não sei nem qual é o botão Vai lá, vou ativar aqui Alô? Você continua me ouvindo? Acho que é porque eu sou o dono do canal, né? Aí eu... Eu tenho esses poderes, eu acho Como é que eu tiro esse poder de mim, cara? Vocês tão me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Eu tô ouvindo Agora... Ouviu porque eu cliquei? Não tava ouvindo antes, não? Eu tava ouvindo Tu falou várias vezes Perguntou, né? Ah, sim Minha administração não sofre restrição A não ser que eu dê essa restrição pra mim mesmo aqui Editar canal Não! Não exclui o canal, pelo amor de Deus Quase que eu excluo o canal, cara Fala-me, Deus É... Cargo meio... Miserável Miserável Quase que eu excluo o canal, cara Fala, Crassel Só você configurar pessoalmente Você vai usar... É... Aí... Não! Pronto Eu dei... Usar a detecção de voz Eu cancelei aqui Pra o miserável Que sou eu, então Agora... Não mudou nada Vocês continuam me ouvindo Não tem problema de ouvir, não Agora eu já confurei meu push-tock aqui já Ah, beleza É... Eu vou ter que... Vai dar ruim! 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 Já tava ouvindo tua live mesmo? Então pronto Então pronto Miss-click no julgamento final Já pensou, cara? Já pensou se eu deleto isso? Ah, então eu vou tirar isso daqui É... Oi! F*** É pra ir num planeta lá Duzentos mil anos de luz ali? Ah... Eu ainda não sei Deixa... Deixa a galera entrar É... Júnior Elite Blop Tu podia entrar aqui Aí tipo Tu até pode Pode explicar melhor pra gente Aqui no nosso Discord E aí tipo Galera da Blop Que for chegando aí Sejam todos muito bem-vindos Vocês podem colocar Exclamação Discord Aí no canal Vai aparecer o link Aqui no nosso Discord Então puxa o toque Não tá funcionando, Got? Vixe Não é Aquele botão ao lado Do 1 não? O meu O meu eu acho que é Configurei Mas não funcionou? Eu botei a barra ao contrário Aqui Pra ser Funcionou Bem, tu tem que verificar aí Alguma coisa aí Na tua configuração Pronto O Júnior entrou aqui É... Salve, Iacan E aí, cara O que vai rolar hoje? Oi Tô vindo Tô te ouvindo, cara E aí, cara Seja bem-vindo aqui Boa noite Boa noite a todos E aí, galera O Comando é Júnior BR Que é da Que é da Blop Ele Lá na live Ele tá como Elite Blop Então lá no chat da live Ele tá como Elite Blop Ah, agora veio a mensagem Resub aqui do Pablisco Valeu, Pablisco Valeu, cara Obrigado pelo Resub, cara Valeu! Miserie Oi Quem quiser pegar a missão Pra fazer em esquadrão A gente tá pegando ali no planeta RIP HIPP Espaço 27 758 C4 C4, né? É esse planetinho aí Em cima das Das Fleet Carrier Por isso que eu falei Por isso que eu falei que era próximo Entendeu? Não são aqueles próximos lá Da estrela principal, não É esse mais próximo aí Da gente mesmo Tá, então eu vou botar a minha Fleet Carrier pra ir pra lá Cara Acho que ela consegue ir pra lá Ainda Peraí Dentro do sistema Eu nunca mandei a minha Fleet Carrier pra mudar de lugar Dentro do próprio sistema Ele vai demorar uns 15 minutos Droga Eu tô falando Sem apertar o botão Não adianta, né? É o mesmo esquema Dentro do sistema Como é no mapa da galáxia Você clica lá no planeta E abre a Fleet, né? Gerenciamento da Fleet Abre o mapa Aí você vai abrir o mapa Do sistema É, mas ele vai demorar uns 15 minutos Também, né? É, você manda e Eu acho que você chega Antes de nave, né? Me diz uma coisa Tem Nessa estação planetária Dá pra pousar nave grande? Sim, sim Tá, né? Eu acho que em planetária Quando é estação Sempre pousa nave grande Beleza, show Em planeta também tem aquele Aqueles assets, né? Aqueles ativos Que não são estação Mas quando tem estação Pousa nave grande Então show Então eu vou mandar A Fleet Care pra lá E vou com a Com a nave já direto pra lá Vamos lá Pegar-se Eu já tô com o God aqui É necessário pegar a missão Todo mundo que faz parte da win Ou vão compartilhar a missão Não é obrigado Mas eu acho que vai tipo Vai garantir um lucro extra Pra galera também Eu acho que até Pra própria Blop É interessante, né? O ideal É questão financeira O ideal é todos pegarem As que tiverem Disponíveis de esquadrão E compartilhar Então por exemplo Você tem um esquadrão Com quatro pessoas Se os quatro pegarem Uma missão lá De 40 mil De 50 mil 40 milhões 50 milhões Todos vão ganhar depois Aí vale a pena A questão financeira Pra questão de De ajudar na guerra Aí é número De batalhas Vencidas mesmo Então O esquadrão ajuda Que você consegue matar As naves Mais Mais rápidas E pra ajudar E pra ajudar E pra ajudar Na questão do BGS Que é a influência Aí a gente tá recolhendo Ou em meme Os bônus, né? Ou em meme Ou em simirca São os dois sistemas Que a gente tá querendo Subir a nossa influência Pra tomar o controle Ó, o Black Sheep Ele pegou Ele pegou uma missão aqui Ele até mandou um convite Aqui da missão Então tem que vir aqui Em transações E aceitar, né? Aceitar Massacre Massacre de luz Eu já tô indo lá Pra base planetária Pra ver se eu consigo mais Beleza, beleza É porque cada um Pode pegar uma missão dessa Em squad Galera, pô Vamos montando os squads Beleza? Quem tá No caso do Got Com o Forja Eles estão em Eles estão em Multicrew Eles podem pegar a missão De qualquer forma Eles compartilham a missão? Também? Eu acho que até compartilham Um bônus Mas a missão não Porque eu acho Que ele não consegue Compartilhar com a tripulação Mas ela tem uma coisa boa Pra gente testar aí Tirar dúvida É É É, por enquanto Não tem missão Acho que a gente não tem missão Não tem missão Pois Pois Vamos nessa estação No C4 Planeta C4 Tô indo pra lá Agora Já mandei a fleet carrier Pra estacionar lá do lado Acho que é Start forre de próstata Tô indo pra lá Got Alguém na escuta? Oi Oi Tá, valeu Consegui reconfigurar aqui Valeu Deixa eu só ver Oi, show Got Massa, cara Deixa eu só ver Se eu configuro O Elite Ele não fica aparecendo Aqui Ó galera Repetindo Pra quem Pra quem tá chegando aí Ó É E foda a blop Tá vendo aí na live A gente tá entrando aqui No canal de voz Ó Miseráveis Bar A gente tá se comunicando Por aqui, viu É Então podem Podem chegar aí Se não tão ainda No Discord É só colocar Exclamação Discord Aí no chat Ok É Deixa eu avisar lá No Discord Ah, beleza 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 Então Deixa eu Deixa eu ver uma coisa Porque Sobreposição Não fica aparecendo Sobreposição do Elite Eu dei Atividade de jogo Elite Sobreposição Ativada Será que agora Vai aparecer Quando vocês falarem Aí Tem mais gente Estão pedindo lá Tá bom Espera aí Social Grupo Pronto O Eduk E o UK E o HDR Daniel HBR Daniel Cap 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 Nemo BR Obrigado pelo follow Cara Seja bem-vindo C4 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 Eu sou da Bloop Mas não dá Pra jogar Meu filho Me interdita Sério No caso Como tu tá longe Né Magrelo Tu teria que Entrar em Multicrew Com alguém Tá fora da bolha Vai demorar um pouquinho Só pra chegar Coloca a velocidade máxima E marca Ah não Mas em planeta Não adianta Então se marcava O jogador E descia É Não Mas Acabamos de ver aqui Que Multicrew Não deixa Pegar a missão Ah é Puts É Então cada um Pega individualmente É Na verdade Só o cara da nave Principal Pega Entendeu Que quando ele Pegar a recompensa Se não me engano O tripulante ganha Uma Uma porcentagem É De qualquer forma Cada um Pega ele individualmente E aí Só que Tu não vai compartilhar Vai ser mais lento Né A tua progressão Porque tu não vai Estar dividindo com o outro É foda isso Então talvez Talvez Não seja uma boa Pegar uma Com tantos Alvos Cheguei primeiro Hein Dentro Dentro da Fixed Carry Cara eu botei Pra aparecer Será que eu tenho que Colocar em tela Cheia Pra puder aparecer O negocinho Do Discord Aqui Eu botei a Sobreposição Do Discord Mas não aparece Cara Tem um detalhezinho Não sei se você tem que Tem outra configuração Que tem que fazer Eu não lembro agora Qual é E outros jogos Aparece pra mim Mas Acho que você tem que Selecionar o jogo Será que É Tá aqui Elite Ativei Agora Notificação Não Já ativou O pessoal da bloco Tá chegando aqui Ele configurou Pustar Tá Então Quem não tiver O botão Que nem eu Configurado Configura aí Senão não vai conseguir Falar Seguinte Que tipo de missão Que é pra pegar Mesmo aqui É de Massacre As missões De massacre Massacre Em wing É Em wing Isso Preferente Qual a situação 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 É Ah beleza É na parte Sobreposição Não É Não Tipo Tá ativado Dependendo do jogo Ele já aparece Aí no Elite Ele não tá aparecendo A sobreposição Eu tive que fazer Outra configuração Cara Eu lembro disso Eu tenho essa De dificuldade Eu configurei No padrão Não foi Aí depois tem Outro lugar lá Que eu mexi Foi Ok Atividade de jogo Ok Ativei a sobreposição Aí depois Eu vim aqui Aí sobreposição Ativar a sobreposição De jogo Atalho Pra Ah ele tem um atalho Aqui Ah yes As missões São da Brasília League of Files Ah é Vai dar problema Importante Esse detalhe Viu galera Ó pra mim Tem bastante opção Vou pegar uma aqui Como a gente vai ficar Bastante tempo Eu peguei uma 5 aqui Cara Vou pegar uma aqui De 35 milhões Beleza Show Qual é a estação Eu apertei Galdarte A estação Stafford Prospect É Stafford Prospect Planetária Valeu Mensagem crítica Da missão Recebida Deixa eu ver Mais dois convites Aqui O Matheus Não tem Ah então deixa quieto Vambora O fighter mais perto Que tem aqui É 25 anos Luz Não Era só pra ver Se tinha algum outro Sem ser De De laser Mas Relaxa Vambora Galera da Misery Squad O Viral Strike Tá chamando pra Wing Alguém Coloca ele na Wing Budakul Galdarte Estou sem Essa ali também Essas Missões Que a gente Tá fazendo Mesmo em Multicrew Eu tô na Multicrew Quando ele Completar a missão Eu ganho uma Porcentagem Do valor Da missão Mesmo Não aparecendo Pra mim Aqui Aí Aí que Tá Aí que Tá a dúvida Cara Porque Eu acho Que não Ganha Full Mas eu acho Que ganha Uma porcentagem Mas pelo menos Vai ganhar O Bônus Pelo menos Vai ganhar O bônus Vamos tentar Ganha sim O Galdarte Diz que ganha O Elite Caiu Aí Dubovski Deixa Eu vou tentar Colocar em tela Cheia mesmo Pra poder ver Se aparece A Negócio Porque Vocês ficam falando Eu não sei Quem tá falando Entendeu Eu queria Ativar Ativar A sobreposição Social Opções Você não tem que reiniciar O jogo Não Será Então deixa eu pousar Primeiro Talvez Talvez seja isso Eu ativei agora Ativou agora É Pois é Deixa eu pousar Lá E eu faço isso Eu já tô aqui Na estação Te aguardo Show Toda atividade Que você fizer Você ganha A porcentagem Se tiver Junto Quem tá sem wing Tinha falado Virar o strike Eu tô Voltando já Tô conectando De novo Aqui Eu tô sem wing Miser Eu e o Got A gente tá Com dois vagas Aqui Tá O capitão Apple caiu Mas ele tá voltando Tá Tá Eu só peço Que enquanto Eu não ativar A sobreposição Quem tiver falando Que tá sem wing Falou Diga quem é O Destroyer O Destroyer Pronto O Destroyer Tá sem wing Lembrando que Quem tá em multi-crew Quem tá em multi-crew Não pode entrar em wing É eles sabem Isso Isso é chato Tô de volta Júnior Podia ter Podia ter pelo menos Uma wing De duas Duas naves Principais Com dois caças Podia ter pelo menos Podia ter pelo menos Isso Amei Eu tenho a Anarcona que tá Configurada pra mineração Fiquei com preguiça De mudar ela pra combate Falei De atividades É porque a gente não quer Que fique acima De 75% Sim Que foi o caso Do que a gente foi Na semana passada É Vocês fizeram certinho Viram lá Que tava tendo Ataque pirata Vamos lá matar Terrorista Vamos lá matar Ataque terrorista Fizeram certinho Mas como a gente Tá direcionando Os esforços Pra agora Simir e M&M E tem uma equipe Voltada no BGS Pra deixar acima De 75% Só um ou dois sistemas Aí a gente não pode Fazer muita atividade Assim em qualquer sistema Não Pra não elevar muito A influência Da bloco Entendeu Entendi Que a gente já tá Como a gente expandiu muito A gente já tá presente Em 90 sistemas Tem vários sistemas Que não adianta Ficar acima De 75% Não adianta Começar o ciclo Se não me engano São 10 ou 15 dias Pra expansão Porque não tem mais Pra onde ir Aí você acaba Passando esse período Todo E perdendo a expansão Então tem sistema Que nem pode Abrir expansão Tem uns que são Ruins Eles até vão expandir Mas vão expandir Pra onde a gente Não deseja Entendi Mas tem uns Que tem que evitar mesmo Isso acaba prejudicando Se vocês quiserem Pegar outros sistemas Aí tipo Vocês não podem Porque já Já estão expandidos Em muitos outros Além do que Não sei se necessário É o termo correto Mas enfim É porque assim Você só consegue Expandir O estado Expansão É pra facção Toda Mas ele só Ocorre Em um sistema Por vez Então quando você Escolhe um sistema A expansão Ocorre ali Ao entorno Se não me engano É até 30LY O mais próximo Que tiver menos De 7 facções Você consegue ir Então por exemplo De repente a gente Tá querendo ir Pro lado de fora Da bolha E a gente consegue Botar um sistema Lá Acima de 75% Pro próximo ciclo E de repente Pro outro lado Que a gente Não tá querendo ir Alguém faz muita atividade E aquele sistema Fica acima de 75% Pode ser que ele Vai expandir E não o que a gente Estava querendo realmente Entendi Entendi E foi mais ou menos O que quase aconteceu Porque assim Tem uma equipe Que trabalha só nisso Aí eles mandaram Mensagem meio que Desesperado Pô o que tá vendo aqui Que subiu Subiu muito a influência Vai acabar expandindo Antes que a gente Putz Mas faz parte Não tem problema Sacanagem Depois eu expliquei Porque não Deve ter sido o pessoal Do lado da Misericórdia Mas eles não sabiam Fizeram uma live lá Viram que tava tendo Ataque terrorista Quiseram ajudar Aí o pessoal Entendeu E o GOT continuou O GOT Ficou aqui fazendo Matando terrorista Aqui ainda Durante os dias E fez bem Cara Porque deu um salto Na influência lá Porque assim Como a gente Tá um pouquinho Fora da bolha Tem pouca movimentação No nosso sistema Então a maioria Fica ali na Na influência Estabilizada Quando tem uma mudança Muito drástica A gente sabe Que ou é inimigo Ou no caso Fogo amigo Galera da misery squad O destroyer Destroyer Adiciona o Galdarte Como amigo Não Ele já me colocou Ah já colocou Conseguiu É Tô tentando pegar ele aqui Mas tá Unreachable Não consigo alcançar ele Será que ele deve Tá em outro modo De jogo Então Pera aí Eu tô Será Tô no misery No misery É Tá dizendo Unreachable É Às vezes demora Um pouquinho Nada de novo Sob o sol No elite Né Como é Que problema No elite Nunca nem vi Vamos esperar um pouquinho Ah pessoal Incentivamos Também Todo mundo Adicionar Os amiguinhos Locais Né Sim Sim Eu mando Convite pra duas Corvex Que estão aqui Na base É É até uma boa Se alguém Tipo O pessoal Que for se vendo Aqui Já vão Mandando convite Um pro outro Vão se adicionando Também Crassel Falou Misery Vai Pipe extra Aí na nave Se tiver Assento Pra multicrew Contigo Escolhe eu Crassel O problema É que eu não posso Em wing Entendeu Aí Got Tu tem Tu tem Dois caças Ei Leide Será que alguém Tomou chá Boa noite Cinderela Hoje Não Não tomei Não tomei Leide Pô Foi lembrar Leide Agora fiquei com vontade Galera Galera Eu vou pedir pra vocês Saírem da estação Quem já fez o que precisava Se não Eu não consigo Pondar Tô saindo Tô saindo Falou Não Deixa eu ver se eu boto um caça Aqui que eu esqueci de botar meu caça Ahn Pedido do caça De gato Tá lotado Tá lotado Recolhe o Duda Pronto Liberei a vaga Vá lá Vá primeiro Você chegou primeiro Vá lá Tá negado É que tem um tempinho É mesmo Esqueci Pois é Crácia Isso é uma coisinha chata Por que o céu Quando tá em wing Não rola Não rola Quando tá em multi-crew Não rola wing não Agora o que é pior É que quando você tá em multi-crew E você não pode usar o carrinho Eu acho isso Né Pode usar caça Ou não pode usar o carrinho É Não faz sentido né Porque você Você tá em wing Você pode usar o tripulante Contratado Por que você não pode usar o amigo Pois é Se a gente começar a listar O que não faz sentido Nesse jogo Aqui a gente vai ficar A noite toda A live vai se entender É Liberiou a vaga aqui também Beleza Pronto Acareceu Tem espaço pra mais um Na nossa wing Na nossa wing aqui Debaixo Tá bom Aí deu certo Beleza As missões é As missões é Explorar a bloco Nada mesmo E como tá em guerra A controladora RIP aí Ela vai oferecer missões Contra a bloco 34 milhões 34 milhões É o máximo Não né Dá pra pegar mais As vezes tem até de 50 Mas eu só consegui 35 milhões Agora E são as vozes do além Hoje Nossa lady Tem um bocado Tem um bocado de voz Tem muita gente Miserie Não esquece de procurar A missão É Vou fazer isso agora Aí eu vou pegar a missão E vou só dar uma reiniciada Pra poder ver se aparece O negócio do discord Se não aparecer Ok Uma missão só é isso? Quando você tá em wing Eu acho que você só consegue Pegar pra compartilhar com ele Só uma missão É Você até pega mais Só consegue compartilhar uma por vez É Consegue compartilhar uma É Eu liberei um landpad aí Se der pra mostrar os mods De nave pra mim Beleza Dudu Eu mostro bem rápido Mas eu vou só reiniciar o PC antes Ok Eu tô indo pra Event Horizon Aqui O Gote Quando você voltar Você me chama Fica tranquilo Brasilian League of Pilots Massacre Estou liberando um landpad agora 24 milhões Acho que tem as de esquadrão Ô Miserys Acho que tem o símbolo de esquadrão Símbolo de esquadrão Essa de 24 milhões Aqui Isso Tem outra Trabalhando mais É É Essa mesmo Assim que eu pego Já compartilha com vocês Ou eu tenho que ir lá No É Tem a opção aí O último é Convidado Esquadrão Ó Deixa pra compartilhar Depois que você reiniciar Se você der Tá bom Não vai ter que compartilhar de novo Você pode Compartilhar ela aí direto Então depois de aceitar a missão Você vai no No Painel transações Ok E deixa pra aceitar as nossas E depois de reiniciar Senão tem que fazer de novo Vixe Não sei se eu tinha aceitado todas Mas eu já tinha aceitado umas duas Aqui Tá Vou reiniciar aqui Vou reiniciar Cheguei na Event Horizon Fala Robotela E aí Cara Fala Dá pra ver em algum lugar do jogo aqui Algum status Alguma situação dessa guerra Como é que tá indo Lá em esquadra Lá em esquadra Desculpa Onde? Lá em esquadra A parte de esquadras É Painel 4 A parte de esquadras Aí Vai ter Lealdade da esquadra Lealdade da esquadra Isso E tu vai procurar Esse sistema Aqui Acho que a gente já tava Acho que a gente já tava